Loja é furtada ao atenderem a ocorrência, os policiais descobriram que um carro que deveria estar no local também tinha sido levado pelos criminosos. Olhem. Equipes de radiopatrulhamento do 27º Batalhão do Recanto das Emas foi acionado por uma ocorrência de produto de furto, ok? Chegando no local, a gente verificou que o carro também era produto de furto e dentro se encontrava alguns produtos eletrônicos aqui que também foram furtados de um estabelecimento na quadra 103. Procedemos no registro, trouxemos tudo para a delegacia que vai ser restituído para os donos.